O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu, nos últimos programas, até de forma irônica, eu venho chamando essa secretaria de dorminhoca, porque eu entendo que ela vive dormindo, de vez em quando ela acorda, faz uma coisinha e volta a dormir. Isso é o que eu penso da secretaria. Mas agora vamos a um fato. Nessa última terça-feira, dia 25, ocorreu o Dia Nacional do Trânsito. Esse Dia Nacional do Trânsito foi criado a partir do Código do Trânsito Brasileiro, que foi, entre vírgula lá, em 1997. E esse dia, normalmente, ele encerra a chamada Semana Nacional do Trânsito, cujo objetivo, segundo o próprio Código, é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos que todos os motoristas e pedestres, motoristas e pedestres, devem ter no trânsito. Ou seja, é uma semana para se trabalhar a consciência, a educação, não é? É muito pouco, por sinal, mas pelo menos ainda existe isso. E deve ser salientado que a Semana Nacional do Trânsito, de acordo com o artigo 1326 do Código, diz o seguinte, a Semana Nacional do Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido, entre 18 e 25 de novembro, 23 de novembro, aliás. Ou seja, é uma obrigação legal, é para aqueles gestores do trânsito comemorar essa semana com trabalhos na área de conscientização e educação, né? Muita gente não sabe, mas esse próprio Código Nacional de Trânsito, ele prevê. Tem um capítulo próprio só para isso. Tem lá entre os artigos 74 e 79, falando que a obrigação do trânsito, a educação do trânsito é uma obrigação dos entes responsáveis pelo trânsito. E aqui na nossa cidade, que é o ente responsável pelo trânsito? É a Prefeitura e, em particular, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, né? Pois é, uma coisa que eu observei, é uma pergunta que realmente não quer calar, né? O que a Prefeitura fez, em particular, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, nessa semana aqui na nossa cidade? Eu não ouvi falar nada, desconheci, eu ando na rua sempre, não ouvi nada. Mas, e olha que eu leio os jornais da cidade, vejo os programas da cidade, não ouvi nada. Aí até me deu o trabalho de ligar aqui para o jornalismo nosso, da TV Zoom, perguntando se a Prefeitura mandou algum release, alguma informação, dizendo se ia fazer alguma coisa a respeito. E a resposta que eu tive foi não. Entrei no site da Prefeitura, por sinal, um site bem sem vergonha, difícil de obter informação, descuidado, atrasado, e lá também não apareceu nenhuma notícia sobre isso. Pois bem, aí chega essa semana, o jornal A Voz da Serra, vou pedir ajuda aqui, o Charles está me ajudando hoje, apareceu na edição de terça-feira, peço aqui que mostre, no alto da capa, dizendo aqui, ó, dia do trânsito, e dizendo que tinha uma matéria na página 7, né? Você vai lá na página 7, vamos pegar a página 7 aqui, e está lá em cima na página 7, essa chamada, 25 de setembro, dia nacional do trânsito, infratores serão filmados e multados do barripô, do barripô, conselheiro Paulino. Essa matéria é uma entrevista com o atual secretário de ordem de mobilidade urbana do município. E, pelo jeito, parece que essa foi a grande, digamos, a ação da Semana Nacional do Trânsito na cidade. Me parece que é o secretário municipal de trânsito, responsável pela área do trânsito, que é o secretário de ordem de unidade urbana, a Semana de Conscientização basta uma entrevista para o principal jornal da nossa região, né? Algumas pessoas podem achar muito, eu acho nada. Dele falar para o jornal, eu acho ótimo, que é bom sempre o homem público se posicionar nos meios de comunicação, coisa que, por sinal, o nosso prefeito Renato Bravo não faz, né? Mas que é entre nós, né? É muito pouco, né? Pois bem, ele aqui, nessa entrevista, ele fala de uma série de ações que, segundo ele, já estão em vigor, outras, muitas serão implementadas ainda, né? Então, eu resolvi fazer um programa essa noite com uma autoridade em trânsito, certamente uma das maiores autoridades em trânsito da nossa cidade, conhece muito bem trânsito. Ele já veio várias vezes aqui falar comigo sobre o trânsito, para a gente ver se o que está sendo proposto aqui, realmente é viável, se é possível, se vai acontecer. Então, o tema da noite desse programa é, será que dá para acreditar que a Dorminhoca Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana vai acordar de vez e agir? Vamos ver. Mas, antes, eu começo com as minhas utilidades públicas e peço aqui a chave para mostrar. Isso aqui é um convite da nossa centenária campesina friburguense para uma feijoada que irá ocorrer no próximo dia 15 de outubro. Vocês já podem botar aí na agenda de vocês. Feijoada completa, com música ao vivo, precinho camarada de 15 reais. Será no domingo 14 de outubro, das 12 às 15 horas, e serão servidas quentinhas. Ou seja, se a pessoa não quiser almoçar na campesina, pode levar a quentinha para casa, tá bom? Então, aí, a pedida para eu botar na agenda, domingo 14 de outubro, uma feijoada completa na nossa centenária campesina friburguense. Tá ok? Vamos agora jogar rapidamente no ar nossas utilidades públicas. Começa aí pela APAI, a necessidade que nós temos com a APAI. A APAI precisa da nossa ajuda, está precisando muito, não só a APAI com todas as entidades friburguenses. A APAI faz um trabalho muito relevante, já há cerca de 40 anos, são quase 700 famílias, e tem dificuldade, simplesmente, entre outras razões. Nós temos aí uma crise econômica no Brasil, que vem se arrastando desde 2014, e também, em razão maior, a falta de apreço da Prefeitura com as entidades, quando ela traz os repassos. Tá certo? Então, vamos ajudar a APAI, ajudando a APAI, está ajudando a Nova Friburgo. Vamos para uma outra importante ajuda que nós podemos fazer em favor da nossa segurança, que é o disco de anúncia da Polícia Militar, 2523-4590. Esse telefone está à disposição para você denunciar fatos que estão ocorrendo, que você sabe. Muitas vezes a gente sabe que fatos vão ocorrer. Liga para lá. É uma forma de ação preventiva da Polícia Militar. E também está aí o telefone, o WhatsApp, né? Que é o 981-325-273, que é do 11º BPM. Vamos para mais um número? Esse é o Disco de Iluminação Pública. É um telefone da Prefeitura que você utiliza para reclamar o problema de iluminação pública na sua rua. 2525-9125. Atende de segunda a sexta, das 8h às 17h. Outro recado que eu venho dando sempre que eu dou a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, esse eu não vou falar nada agora, que a gente vai falar tanto da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana que não precisa falar agora. Mas vamos para o quinto recado que é importante, que é a creche Bersalho de São José. Está em Conselheiro Paulino, são mais de 100 famílias atendidas, são mais de 100 mães que podem trabalhar, porque a creche faz um belo trabalho. Mas também vem sofrendo aí com essa falta de sensibilidade da Prefeitura. em fazer os repassos no momento certo. A Prefeitura acho que pensa que dá para a creche deixar de receber e de vez em quando entrar dinheiro lá. Não dá. E se você também não puder ajudar, não quiser ajudar com dinheiro, você pode ajudar com material de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, roda e pano de chão, pode ser entregue lá na sede da creche, na rua José Ernesto Knus, 53, em Conselheiro Paulino, pertinho do Big Boo. Vamos agora pelo meu registro centenário, já está aí há mais de vários meses. Esse famoso bueiro, que eu digo que não bueira. Agora nós começamos as ruas, certamente, e se eu for fazer uma imagem lá, vou encontrar essa rua lagada. Esse bueiro fica na rua Prefeito César Guini, em frente ao número 177, esquina da rua Nome Moreira Herdi. Esse bueiro tem que refazer. O bueiro é uma pequena galeria. Isso aí é um exemplo clássico do descaso com que a Prefeitura vem tratando a nossa cidade. Parece que o nosso prefeito vive num mundo à parte, e os secretários deles também. Não é só a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana que é dorminhoca, não. Tem outros também que vivem dormindo, porque não é possível que uma coisa dessa não possa ser feita. Ou é pirraça do prefeito, ou é pirraça do secretário. Nós temos agora um prefeito pirracento, secretário pirracento, não sei qual o secretário responsável, não sei se é o secretário de obras, o secretário de serviços públicos. Nós temos uma administração lá que, pelo jeito, também vive dormindo. Eu sei, esse pessoal anda num sono profundo, e é a cidade que se dane. O segundo registro que eu quero fazer, nessa última quarta-feira eu encontrei uma pessoa amiga, um conhecido, que ele me parou na rua, me falando sobre um conhecido nosso aqui, um conhecido nosso, que morreu num acidente de moto ali na Pone da Saudade. Houve uma batida entre duas motos ali, e um dos motociclistas morreu. Eu sei que essa conversa acabou chegando a motoboys. Pelo posto que ele me disse, parece que um dos envolvidos era um motoboy, eu não tenho tanta certeza assim. Ele me disse que estava indignado com a situação, e eu concordo com ele, que é a pressão que os motoboys sofrem no trabalho. Ele me falou que, dias atrás, num dia desse chuvoso à noite, ele recebeu um motoboy em casa, que ele foi entregar um medicamento. Estava chovendo muito, e o motoboy lá, apesar daquela roupa de prática, estava tudo molhado, os pés molhados. Ele ficou olhando assim, falou para o motoboy, puxa vida, que coisa complicada, né? À noite, debaixo de chuva, né? Ele falou, eu pedi o remédio, eu precisava. Mas quando eu vi o motoboy, me deu um dó. Ele falou que começou a conversar com o motoboy, perguntando ao motoboy se ganhava bem por causa disso. E o motoboy falou, olha, a gente ganha, eu não tenho salário, eu ganho por produção. Significa que se eu fizer uma entrega, eu ganho. E o valor que ele disse para esse amigo que ele recebe é uma coisa irrisória, mas muito pequena. Para vocês terem uma ideia, se ele quiser trabalhar, eu não vou dizer nem o valor exato, que isso pode, de certa forma, identificar esse motoboy, eu não quero. Senão, eu vou expor o rapaz ainda. Mas é simplesmente o seguinte, porque a Mara conseguir trabalhar 26 dias por mês com uma folga por mês, que é o natural, pelo menos, do trabalhador, ele vai ter que fazer pelo menos oito entregas por dia, não importa em que local, para ganhar um salário mínimo. Aí, o que que faz? Para ele poder ganhar a matemática, um salário mínimo, ele vai tentar entregar o número máximo de entregas. Aí, ele vai correr, vai fazer muitas barbaridades que é feita no trânsito. Quer dizer, o camarada é exprimido pelo bolso. Ou ele produz muito, ou ganha pouco. E para produzir muito, ele acaba tendo que fazer um monte de loucuras no trânsito. avança sinal, anda no meio do tráfego a mil por hora. Quer dizer, eu não sei exatamente se todas as empresas que utilizam o motoboy têm esse tipo de política. Eu não vou fazer uma afirmação dessa, que seria aliviando. Mas, pelo menos, nesse caso desse motoboy, esse contratante, esse empresário, simplesmente é o seguinte, isso é um abuso. Porque você vira para o motoboy, paga uma merré que fala o seguinte, você quer ganhar mais? Se vira, corra no trânsito. E a gente sabe. Me parece que o Ministério do Trabalho andou dando em cima, mas até há pouco tempo você ouvia, né? Aquela história, ó, se a sua entrega não chegar em tantos minutos na sua casa, você não precisa pagar. Bota uma pressão maior ainda no motoboy. Isso é um absurdo. Fazer com que esses rapazes, esses senhores, trabalhem numa pressão dessa. Eu fico me perguntando por onde anda aí o Ministério do Trabalho, se anda fazendo alguma coisa. O Ministério Público do Trabalho também se fiscaliza isso. Acho pouco provável, porque na rua está uma bagunça geral nesse sentido. E aí também tem culpa o cidadão, que entre acha, né? Porque eu mesmo já vi, eu mesmo já cobrei em casa, ligações de gente da minha família. Olha, estou precisando de uma pizza, mas tenho que entregar em cinco minutos. Isso é um absurdo quem faz isso. Porque ele não está entendendo que essa pizza não precisa chegar em cinco minutos. Se ele quer a pizza rápida, por que ele não pediu antes? Eu acho até que medicamento, as pessoas possam ficar preocupadas, tem alguém doente em casa, mas para o restante, o cidadão, entre aspas, que liga para uma empresa para comprar um produto, para ser entregue em casa e vira com esse papo, tem que ser muito rapidinho, ele não está entendendo que ele está expondo a vida de uma pessoa. Então é aquela história, né? Porque a gente tem a mania de querer sair fora, né? A culpa é do empresário, mas será que precisa botar pressão para receber a cervejinha em casa, receber a pizza, o frango assado? Tem que haver um pouquinho de consciência, porque tem muita gente falando aí, eu vejo constantemente, né? Nós vemos aí a pessoa falando do governo, falando dos políticos, mas tem um comportamento igual ou pior quando interessa a ele. Eu estou falando isso que eu já vi e já achei ruim, já vi dentro da minha família, não faça isso. Na hora que você bota essa pressão, nossa, não entregar em tantos minutos, não quero mais. Isso é um absurdo. Para comer um sushi, tem que fazer isso? Medicamento, até entendo que as pessoas ficam um pouco desesperadas, mas o restante é uma irresponsabilidade também de quem pressiona a empresa para entregar rapidinho, esquecendo que entre a empresa e a sua casa, tem um motoboy que de repente está sendo colocado em uma situação de risco, simplesmente porque... E tem gente que parece que faz isso só para dizer que eu posso, eu mando. Então é muito complicado. Penso que o Ministério do Trabalho tem que agir, o Ministério do Trabalho, porque se realmente empresas que contratam um motoboy para pagar por produção, obrigando o motoboy a andar no meio das ruas de qualquer jeito, porque... Ah, Moderna, mas ele anda porque quer. Está bom, se coloca no lugar de um camarada que tem que pagar um aluguel no final do mês, que de repente precisa ganhar um pouco mais para levar comida para a família. O que ele faz? Ele acaba fazendo loucura, não deve, mas faz. Então fica esse meu recado, isso aí vale para os empresários que contratam dessa forma, tipo o seguinte, você ganha pelo que você entregar, tem que dar um salário a ele, está bom que se crie um esquema de produtividade, mas seguro. Não vou obrigar o cabelo a entregar em 8, 10, 20, para poder ganhar um pouco mais. Tem aí as autoridades que não fiscalizam, porque eu não vejo fiscalização nesse sentido, e tem o falso cidadão que pressiona também. Fica o meu recado por esse absurdo, e a gente está vendo o seguinte, toda hora o motociclista morrendo na nossa cidade. Eu sei que não é só motoboy que morre, mas os motoboys a gente começa a entender por que está acontecendo. E o suposto, vamos ao programa da noite, ele vai ser baseado, cadê meus papéis? Será que está em ordem aqui? Eu fiz desordem, ah, fiz desordem, vai ser baseado nessa Semana Nacional do Trânsito, na passão da nossa Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, e se essas propostas do nosso Secretário Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana são executivos, são viáveis, enfim, e para conversar com vocês a respeito, eu estou recebendo o Coronel Celso Novaes, que é uma pessoa que tem muita experiência, já comandou batalhões de polícia militar, já superentendeu o trânsito, entende bastante sobre trânsito e vai poder conversar com a gente. Eu agradeço a presença dele, já até pedi desculpa a ele, que ele sabe que eu não sou de atrasar, mas hoje, por um imprevisto, provocado por uma questão de trânsito, eu cheguei atrasado e ele teve a paciência de me esperar. Celso, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Modesto, boa noite a você que está em casa, você que é a razão maior desse programa, o interesse maior do nosso assunto. Falar de trânsito é muito importante, porque é o problema de toda a cidade brasileira, não é só de Friburgo não, Modesto. Mas eu quero deixar bem claro aqui o que a gente fala aqui hoje é a nível didático. Eu não estou criticando ninguém, não vou criticar ninguém, eu vou dizer a minha opinião. Eu acho que trânsito é coisa para estudar, é coisa que não pode ser feita na perna. Eu tenho horror a testar, eu vou testar. Não, trânsito não se testa. Não se testa porque você vai incomodar o usuário, e quando incomoda alguém, você está criando problema. Então, trânsito tem as técnicas, de você calcular como é que você vai mexer numa rua, como é que você vai bonificar um monte de trânsito, como é que você vai fazer um sinal, o tempo de um sinal para funcionar. Isso tudo não é teste. Eu tenho horror quando vejo no jornal assim, nós vamos testar uma mudança. Não tem que testar uma mudança, Modesto. A mudança tem que ser feita. Quando se fala testar, demonstra simplesmente uma coisa, que não se planeja. Não, não se planeja, não planejou nada. Primeiro é isso, e depois medo de fazer. Não se planejou nada, está sendo feito como a gente diz, o famoso trabalho nas coxas. Celso, eu sei que você não quer criticar ninguém, mas eu venho falando sistematicamente, porque entendo que é uma das secretarias mais importantes do município. Para mim também é. E eu não vejo ela atuando. E eu chamo ela de secretaria dorminhoca. De vez em quando, ela acorda, dorme de novo. Você acha que eu estou sendo severo demais? Na situação do trânsito de Friburgo hoje, eu acho que não. Mas aí eu tenho que me reportar o que fizeram com a secretaria. No momento que pegaram a secretaria de... Deixa eu voltar o nome antigo, ao TRAN, e pegaram até a secretaria de saúde e cortaram a... A liberdade dela, tiraram a autonomia das duas secretarias, quem fez isso acabou. Acabou com as duas secretarias, acabou com a saúde e acabou com o trânsito. Não vou falar de saúde, que não me interessa quando sou médico, mas acabou com o trânsito. O trânsito tinha dinheiro, tinha não, tem. O trânsito tem dinheiro para se gerir. O trânsito é pago pelo próprio usuário, com as multas, com o carro preso, com o IPVA. O IPVA é um dinheiro, Modesto. Nós temos... Nessa reportagem falam em 80 mil carros, eu digo assim que nós temos mais de 80 mil carros aqui em Friburgo. Temos muito mais de 80 mil carros aqui placados na cidade. Isso é dinheiro. Agora, esse dinheiro, no meu entender, não pode ir para o caixa da prefeitura. Ah, ficou maluco? Não fiquei maluco, não. A verba de trânsito é uma verba específica para trânsito. Você, quando recebe o dinheiro de trânsito, é para fazer curso, é para fazer campanha, é para educação. O dinheiro do trânsito não é para botar nada, para fazer bueiro, como você está falando. Aí, não. Aqui, dinheiro é para outro. Outro dinheiro é para aquilo. O do trânsito é para tratar de trânsito. O pior é que a gente não trata nem do trânsito, nem do bueiro. Não, pior é isso. Então, você deu uma boa explicação. Eu concordo com você. Quando se fez, jogou tudo num buraco só, num caixa. O caixa é o único desastre para essas coisas. Tudo? É, porque aí o dinheiro que era para o trânsito, vai para lá, sabe? Eu não estou dizendo que está sendo gasto de forma espúria, não. Mas acaba perdendo esse dinheiro. Eu digo burocrática. Você quer ver um exemplo? Se o superintendente, por exemplo, um sinal queimou. Queimou agora. Hoje, sexta-feira. Eu tenho que comprar um sinal. Eu tenho que mandar o cara ao Rio comprar. Ele não pode fazer isso. É, eu sei disso. Está preso? Foi uma bola fora, realmente, essa história de inventar esse esmomo que só mudou de nome para não funcionar, né? O Trump, pelo menos, você sabia que era uma coisa mais expressiva. Hoje, a esmomo não cuida nem do trânsito nem da postura, que é o pior. Às vezes, eu chamo aqui de cabeça de bacalhau por isso, né? E tem razão, não é só... Eu vou dizer que é só letargia do secretário e dos seus diretores, não. Também tem esse componente aí que foi uma ideia muito infeliz quando se resolveu acabar com o Trump. Não melhorou em nada, só piorou. Acho que a intenção na época, que eu sei quando foi, foi o secretário de fazenda simplesmente não ter que direcionar esse dinheiro. É o que acontece. Eu tenho certeza que a secretaria não tem dinheiro, fica presa de trabalhar. Até a contratação de funcionário, ela não pode fazer. Mas isso aí, por exemplo, do mesmo jeito que foi feito, pode ser desfeito. Eu acho que pode. Depende simplesmente do senhor prefeito Renato Bravo, junto com a Câmara Municipal, resolver desfazer essa bobagem que eles fizeram. E foi feito no governo anterior, a verdade é essa. Não foi feito agora, não. Essa bobagem foi feita pela Câmara anterior, e foi o prefeito anterior, de uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele. Mas isso, na época, eu falei para ele que era uma grande bobagem. Dois. Mas eu sei porque foi feito. Foi feito por pressão da fazenda que estava de olho nesse dinheiro. Estou falando que não estava de olho nesse dinheiro para fazer coisa errada, não. Mas não queria ter que dispor desse dinheiro todo mês para atender ao trânsito. Então, está aí na mão do prefeito Renato Bravo, da Câmara Municipal, nesse sentido, desfazer uma bobagem que foi feita. E aí, eu também cobro muito dos vereadores, porque os vereadores adoram ficar em uma posição cômoda, que eu não tenho nada com isso. Os vereadores também têm. E lá na Câmara, nós temos cinco vereadores que cobram muita coisa, com razão. mas tem certas coisas também que eles não conseguem enxergar, e é bom que enxerguem. Eu só fico um, não vou dizer o nome dele, que eu vou fazer a campanha, falando sobre isso. É. E falando com muita propriedade. Eles falam com muita razão, mas tem outras coisas, porque eles têm que também enxergar outras coisas. Não é só saúde, não. Saúde é importante, mas ninguém vive só de saúde, não. Então, principalmente, os vereadores de oposição, é bom que eles olham para outras coisas da cidade, e o trânsito é um deles, e eu não vejo eles falando. Se eu só falar uma coisa sobre essa questão que é a Semana Nacional de Trânsito, que deveria ser uma semana para você fazer trabalho de conscientização. Eu já vi em Friburgo algumas coisas, às vezes, pessoas na rua distribuindo panfletos, mas, de um modo geral, a gente não observa essa Semana Nacional do Trânsito sendo comemorada da forma precisa. Eu não vou dizer que agora é só Renato Bravo e os momos que não comemoram, não. Por que que essas coisas não funcionam, hein? Porque não lê o código. Será que é só falta de leitura mesmo? O código está escrito lá que a campanha é obrigatória, eu não lê. No meu tempo lá, eu fiz. Tenho certeza porque eu fiz. Quem fiz foi uma colega minha, advogada, que ela me ajudava. Nós fomos para as escolas. Ela esteve aqui no meu programa? Teve, eu sei. Teve. Nós fomos para as escolas conversar com as crianças. À época, eu levei... Bom, um fato até que me emocionou muito, levei um garoto que tinha sofrido um acidente de motocicleta, ele tinha perdido uma perna. Mas ele levou aquilo numa boa. Perdeu a perna, mas ficou na dele. Então, um garoto novo andando de meia eletro, ele foi às escolas, várias turmas, dizer que ele estava errado quando estava andando de motocicleta a velocidade que ele estava. Por isso, ele estava ali pagando tributo por ter perdido a perna dele, que ele não queria ver nenhum daqueles meninos na mesma situação. Então, foi uma campanha até muito emocionante. Fizemos nas escolas, distribuímos o panfleto, porque isso é obrigatório. Mesmo que não fosse obrigatório, é o bom senso, não é? Também, também. Na hora que você fala em multa, a nossa cultura é a cultura que o nosso usuário não lê, não lê jornal, poucos veem televisão, poucos entendem uma placa. A nossa formação de motociclistas é muito ruim. Não adianta que ele está após o alcambio, o motorista nosso, ele é formado mal. Até hoje, não sei se tem algum que me perdoe. Eu não vi o sistema de você ficar dentro da autoescola com o treinador. Simulador. Simulador. Não tem. Eu não conheço se tem algum que me perdoe. Eu estou falando bobagem. Mas eu não vi isso. Isso esqueceu. Tem umas coisas do trânsito que acontece que não pega. Quer ver uma coisa de trânsito que não pega? É o farol aceso do carro. Isso é provado. Não sou eu que estou dizendo, não. Você pega um artigo de trânsito na Alemanha, um artigo de trânsito na Itália, que às vezes a gente sofre para traduzir, está lá dizendo. Isso é segurança. É conscientização. Das primeiras coisas que eu faço aqui dentro da cidade, que eu dificilmente dirijo, fora do Superbogo, na hora que eu sair do condomínio, eu já ligo o farol. Meu carro agora liga sozinho. Não precisa mais nem ligar. Porque isso é segurança. A gente fala de algumas coisas, em vez de olhar para o lado da segurança, diz que é obrigação. É o uso do cinto, é o uso do farol. Isso é segurança, minha gente. É segurança para quem está dirigindo, para quem está pilotando. Então, você ainda falou isso, mas de um modo geral, você falou uma coisa que eu fico me perguntando. Será que esse nosso... Será que o nosso secretário, o doutor secretário, será que esse deu o trabalho de ler o código de trânsito todo? Os diretores deram... Se deram esse trabalho? Não sei. Pessoal, não gosta muito de ler, não. Aquele código é chato. É chato, eu conheço ele. Já li ele umas dez vezes. Você trabalha nisso e eu sou curioso. Então, por isso que quando eu falo no código de trânsito, e hoje é fácil, se você entrar no Google, botar assim, educação, código de trânsito, ele vai te levar lá no artigo 74. E daí te diz o que você tem que fazer. Dá sugestão. É uma pena que a gente não olha... Porque, me corrija se eu estou errado. Trânsito é, primeiro, planejamento, segunda, operação, terceira, fiscalização e quarta, educação, todos juntos. É isso? Eu não boto a educação antes da fiscalização. Isso aí. Educação antes. Vocês vão fiscalizar depois que vão educar. Vão educar, ensinar as pessoas ou você... Ah, porque está distribuído o panfleto. Meu Deus do céu. Distribua uma cartilha dizendo a ele, ah, você não pode parar em cima da faixa, você não pode avançar o sinal, você não pode buzinar em frente ao hospital. Ah, mas isso está escrito. mas você tem que lembrar do cara. Tem que lembrar todo dia. Tem que lembrar o cara sempre. Tem, tem que... Isso aí é um trabalho que tem que estar nas escolas, não é de vez em quando, tem que estar no currículo escolar. As empresas também têm que dar mais tempo. Os meios de comunicação do qual eu faço parte de um, também têm que se engajar nisso e não se engajam. A gente... Eu lembro que no passado a gente ainda tinha, né? Na televisão, de vez em quando lá. Não faça isso. Isso não pode fazer. Hoje a gente não vê isso. Então, e a questão de trânsito engloba uma ação de todos. Está na hora do intervalo? A gente vai para um rápido intervalo voltando em dois minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo, existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleitson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Novo Friburgo mais verde. O que você tem feito para evitar o desperdício de água? Você pode poupar muito fazendo poupo. Reduz o tempo no banho e feche o chuveiro ao se ensabuar. Ao lavar roupas na máquina, use sempre a capacidade máxima. Aproveite a água da máquina para a limpeza da sua casa. Feche as torneiras ao executar as tarefas do dia a dia. Cada minuto pode ser muito. Cuidar da água é preservar a vida. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio é BMA. Estamos retornando conversando com o Coronel Celso Novaes. Agora a gente vai entrar na entrevista porque eu acho que tem pontos aqui interessantes. O primeiro, Celso, tem um trecho que ele fala assim. Em determinado ponto ele diz assim, abre aspas, se alguém esperar 10 minutos no trânsito já acha que está engarrafado. Em qualquer cidade maior, meia hora parada é normal. Você considera que ficar engarrafado é normal? Não, claro que não. Quando eu li isso aqui... Era a minha maior preocupação. Isso aqui é um absurdo. Já que o secretário está dizendo que ficar engarrafado é normal, ficar meia hora, 10 minutos, isso não é normal. Você acha normal? Eu acho que é um absurdo essa declaração dele. Já calculou o tempo alguma vez de pegar o carro, tentar sair daqui da olaria e lá para o Conselho Paulino o tempo que você leva é de 40 a 50 minutos. E toda vez que você faz com que o usuário perca 50 minutos do tempo dele, é o tempo que ele está saindo do serviço para chegar em casa, tomar um banho, jantar, conversar com a mulher, ver um filho como é que está. Ele está dentro do trânsito. Ele chega em casa irritado. Até isso acontece. Trânsito, além de segurança, é social também. Então a gente tem que conscientizar que essas coisas estão erradas. Tem que tomar providência. Ah, o trânsito de Friburgo é difícil. De que é difícil, a gente sabe. Friburgo é dentro de um vale, não se faz uma rua há muito tempo e você tem que ter criatividade para fazer. Eu tinha um plano que daqui a pouco a gente vai falar de tentar diminuir. O que o trânsito, os momos, tem que fazer hoje é tentar diminuir o número de carros no centro da cidade sem criar problema. É difícil? É. Vai fazer isso como? Com muita educação, com muita fiscalização. Não tem nenhuma coisa e nem tem outra. Aí não vai fazer a boca. Secretário, se você tivesse dado uma resposta assim, olha, eu sei que ficar 10 minutos no trânsito chateia. Fica meia hora, então, muito mais. Vamos tentar trabalhar para evitar isso, diminuir isso. Mas falar que ficar engarrafado em 10 minutos seja normal, sabe o que eu interpreto a isso? Isso é uma desconsideração com o cidadão. Não se dá uma resposta dessa. Diga assim, eu reconheço que 10 minutos no trânsito chateia, meia hora, muito mais. A gente vai tentar trabalhar para ver se diminui um pouco isso. Mas vem com esse papo que ficar engarrafado é normal, isso é descaso com a população. Mostra simplesmente uma das razões de por que a secretaria não funciona. Tem um secretário que acha que engarrafar que 10 minutos seja normal, para com isso, não é? Está de brincadeira, não é? Vamos agora tratar de alguns pontos que ele falou nessa entrevista, que eu vou ler conforme está no jornal. Vamos começar o plano de imobilidade urbana. Está escrito assim o seguinte, abre aspas, estamos preparando agora um edital para licitar o plano de imobilidade urbana, uma exigência do Ministério da Cidade para que possamos ter recursos futuramente. Este ano ainda vamos colocar o edital na rua, traça de um estudo rigoroso técnico que leva em conta não só o trânsito como também as necessidades dos pedestres. É um levantamento do município como um todo que levará as grandes alterações no final. Será feito por empresas ou universidades de fora de Friburgo durante oito a doze meses com pesquisa de campo. Indicará mudanças profundas, inversões de mão, alterações nas calçadas onde há necessidade de novos semáforos e onde é preciso tirar alguns pontos que estão mal localizados. Então, gostaria que você interpretasse isso já perguntando uma coisa. O normal não seria ter uma secretaria de planejamento onde a diretoria de planejamento na secretaria ou a gente deve esperar que uma universidade daqui a um ano, um ano e pouco entregue um plano e deixe na mão da gente e vá embora como se trânsito não fosse uma coisa dinâmica? Eu deixei lá na secretaria quando eu saí de lá um setor de planejamento. Só fazia isso. Eu dizia o que eu queria, dizia o que estava errado e eles iam para o campo estudar. Agora, a coisa que você não falou que eu tomei um susto aí nessa reportagem falou um ano modesto. Vamos passar mais um ano sofrendo com esse problema. E fazer um estudo. Fazer um estudo. Um ano para fazer um estudo. Depois mais um tempo para colocar em prática. Não, ela vai licitar, né? Até licitar. Tem, tem que demorar. Licitar vão alguns meses aí nessa licitação. Depois mais um ano. Agora, o que eu estou... Já vem de trás um tempão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, está querendo se contratar uma empresa alienígena para fazer um estudo que deveria ser feito por um departamento de planejamento daqui. Não é isso que tinha que ser? Porque o cara vem de fora. É outra coisa que se precisa entender. O cara vem de fora não conhece isso aqui. Eu já vi secretário de trânsito aqui que não sabia onde é a rua Farinha Filho. Ele tinha que pegar um GPS para ir na Farinha Filho. Eu ia. como é que o cara quer ser chefe de trânsito e não conhece a rua Farinha Filho. Ele não sabe onde é a rua Marques Braga. Ele não sabe onde é a rua Sara Brown. Está perdido. Está perdido. Então, eu vi isso aí e disse que tudo bem. Eu acho que tem que fazer um estudo, tudo bem. Mas fazer com gente da cidade que conheça a cidade. E que faça sempre, seja sempre. E que alguém da cidade alguém, seja o secretário que seja o prefeito seja o vice-prefeito seja quem for junto com ele para dizer o que quer. Que você entrando tem que dizer o que quer. Quando tem lá o superintendente que é colocado lá é para ele fazer as modificações de trânsito. Para ele ver o que ele quer fazer. Qual é o objetivo dele? Eu entendo hoje que o objetivo hoje do secretário de trânsito é reduzir o número de carros da cidade. E o primeiro deles a reduzir é o ônibus. Nós temos ônibus demais no centro da cidade rodando. E isso pode ser equacionado. Existem técnicas de mobilidade urbana que você mexe nisso e consegue fazer. Agora tem que ser feito com consciência com técnicas com planejamento. Não posso chegar aqui agora e dizer vamos fazer isso. Não é assim. Isso tem que ser planejado tem que ser orientado tem que ser divulgado. O mal da coisa é que as coisas aqui no mundo não são divulgadas. Você toma conhecimento por lá. Quem é aquele jornal? Eu. Você tem o primeiro da cidade não lê jornal. Não tem tempo de ler jornal. Tem que trabalhar. Hoje o jornal só lê por menos 10% das pessoas. Tem que trabalhar. Então não vai saber disso. Então essas coisas tem que ser orientadas. Você tem que ir numa firma. Somos aqui do órgão de trânsito e queríamos orientar. Queríamos cinco minutos dos funcionários antes do almoço ou antes da saída para falar ou antes da saída de tarde. Há coisas que ser feitas assim. Porque trânsito é congregação de toda a população com interesse comum. Porque o trânsito é interesse comum. Todo mundo é meu, é seu, de quem quiser. Porque se você não anda a coisa não funciona. A coisa irrita. É por isso que você vê discussão no trânsito, tiro no trânsito, morte, o cara está irritado. Bem, eu quero dizer ao secretário o seguinte, eu não tenho nada contra que se faça um plano de imobiliagem urbana não. Mas aqui está querendo dizer o seguinte, que no mínimo nós vamos esperar uns 15 meses no barato. Com a licitação se houver deve ser uns 3 meses. E mais um ano de estudo por gente que é de fora está bom que vamos ter um plano. Mas o que seria correto e lógico seria nós termos um departamento de planejamento na prefeitura para fazer isso constantemente. E hoje quando a gente fala de departamento fica-se pensando que é ter um estático muito grande. Não é bem assim. Tem que ter uma equipe funcionando. E aqui em Friburgo eu desconheço que a nossa secretária de ordem de imobiliagem urbana tem um departamento voltado só para planejamento. Para levantamento porque tem que levantar dados, claro. Para coleta de informações e planejamento. Tem nada contra o estudo, não. Mas isso aqui me parece que é uma forma muito simples de empurrar com a barriga lá para frente. Que aí nós já estamos aí na metade do governo Renato Bravo. Leva-se mais uns 15 meses já está acabando o governo. Pronto. Minha responsabilidade foi feita. deixei um plano de imobiliagem urbana e resolveu... Não. Tudo errado, secretário. Nós temos que ter aqui um departamento de planejamento. Que esse departamento de planejamento se auxilie de um plano até vá lá. Mas simplesmente jogar aqui a solução virada aqui a 15 meses, 12, 15 meses é simplesmente dizer o seguinte. No governo Renato Bravo nós não vamos fazer nada. Vamos agora para um segundo ponto que ele também tocou aqui que são os chamados pardais inteligentes. Está escrito aqui. Estamos licitando uma empresa para implantar no início do ano que vem a sinalização eletrônica ao longo do eixo rodoviário das principais avenidas. Serão 30 pontos do bairro Ipú até a reta de Conselheiro Paulino onde hoje não há radares de multas. O carro que avançar o sinal vermelho vai ser filmado e multado. Não vai ser fotografado. Vai ser filmado. Acabaram-se as desculpas. O infrator não pode recorrer à multa alegando que não tinha... que tinha ambulância ou polícia atrás. Por exemplo, o que você acha dos pardais inteligentes? Rapaz, eu digo uma coisa a você. Outro ponto que eu fiquei preocupado. 30 pontos de fiscalização vai ser a fiscalização de quê? É velocidade ou avanço de sinal? Isso não está definido aí no que escreveu. Aí logo depois falou que vai ser filmado. Tudo bem. Eu acho que a cidade precisa de fiscalização, mas precisa primeiro de sinalização. Sinalização está horrorosa. Você anda por aí, você vai encontrar essa placa que já não diz mais o que ela está fazendo ali. Ela não tem finalização. Eu vi esse tipo de sinalização. Macaé tem. O sinal inteligente, você vai começar a coibir o cara a avançar a sinal. Agora, se você colocar radar de velocidade no centro aqui da cidade, você vai criar problema. Você tem que botar a fiscalização. Aonde precisa de um radar de velocidade? Na via expressa. Não só não, são os quatro. Nego ali está andando a 160 e 170. Se naquele sinal enfrenta o CIEP, ninguém obedece aquilo. E é um sinal que tem gente atravessando ali. O pessoal vem do CIEP, são pedestres ali. Então, o que falta em Friburgo, do meu entender, é fiscalização. É fiscalização. Mas também não é culpa do secretário, não. Ele não tem gente que botar na rua. Isso aí eu sei. Ele não tem gente que botar na rua. Isso aí a gente vai até falar sobre isso também. Eu penso que eu sou contra, por exemplo, quebra-mola, isso tudo. Mas no Brasil precisa, infelizmente. Porque uma grande parcela de motorista são irresponsáveis. Eu até entendo, da minha parte, eu entendo que é uma alternativa realmente, mas eu concordo com você. Ele deve, em certos pontos, coibir velocidade e sinal vermelho. Ele tem que multar mesmo. Porque a gente vê muitos acidentes provocados por irresponsáveis que simplesmente ignoram o sinal. Então, nesse ponto aí, desde que sejam feitos em locais adequados, acho que é estudado. Acho que é uma solução que, lamentavelmente, vai incomodar quem é um bom motorista, mas precisa para acabar com, para pelo menos dar um pouco mais de controle no motorista. Só para os nossos espectadores entenderem, eu estou falando fiscalização, avanço de sinal. Porque se encher a rua de radar de velocidade, o trânsito vai parar. Aí para de vez. Tem que ter bom senso até onde vai colocar. Você imagina, você começa a botar, ele não vai botar até porque não é tão barato assim. Mas tem certos locais que não. Isso aí tem que ficar realmente nas principais linhas de tráfego. Senão, dá um ganho que as pessoas vão achar que vai botar um pardão inteligente em tudo quanto é esquina. Não é bem isso, não. Agora, em alguns setores, como você está falando, a Vite Expressa, ali na... Apesar que a Roberto Silveira tem que botar simplesmente à noite, porque no ano do dia é tão engarrafado que ninguém corre mesmo. A noite ali é outra via de corrida aquilo ali. Tem que ser botado, porque tem morrido um monte de gente. Tem morrido de gente levantar à vontade ali. Então, acho até que alguns trechos do RJ116 tem que ser colocado assim. O pardão inteligente sendo colocado em locais adequados, eu pelo menos entendo que cabe. O nosso maldito planejamento, né? É. Está na hora, sim, já. Eu disse à cidade, o Código de Trânsito, quando tirou a Polícia Militar do controle do trânsito, fez um mal tremendo, porque as prefeituras, isso não é só o de Fribur, não se prepararam. Poucas se prepararam. E as que se prepararam, se prepararam mal. Eu só conheço duas que realmente elas se arrumaram. Foi de Terói Campo. O restante não se preparou. Aos poucos. Rio de Janeiro você não conta, porque ali já vinha há muito tempo fazendo, mesmo antes do Código de Trânsito, eles já tinham os auxiliados. Uma estrutura própria, né? Está tudo armado. Agora, as cidades, o município do interior foi péssimo para o trânsito. É, não passaram uma atribuição para quem não tinha competência de fazer. E não sabia fazer? É, não sabia fazer. E não aprendeu até hoje, né? Vamos lá, vamos a um rápido intervalo. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo, existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleitson Marouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estão conversando hoje com Celso Novaes sobre trânsito e notadamente sobre uma matéria que o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana teve publicado em uma entrevista dele no jornal A Voz da Serra dessa semana, dia 23. Tem outro ponto aqui que ele colocou que eu acho importante você comentar também. Operações de Carga e Descarga disse na matéria No início do mês faremos mais uma experiência. O horário será estendido das 16h às 13h. Neste horário, caminhões grandes não poderão mais descarregar na Avenida Alberto Brown e sim nas ruas Augusto Cardoso, Oliveira Botelho e Duque de Caxias. Nesta última, já pode. O objetivo é acabar com as filas duplas na Alberto Brown. As vagas no início da Alberto Brown vão ser longitudinais sem fila dupla. Essa mudança foi feita em acordo com a CDL, a ACM e o Sindicato de Transportadores. Diz ele que acredito que vai dar certo. O que você acha? Eu acho que não dá, não. Infelizmente, eu acho que não dá. O que nós temos que fazer é ordenar a carga e descarga. Desde o meu tempo, eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer. Porque implica em uma série de reclamações de cada um que a sua descarga. Isso tem que ser feito. Vai ser assim. Eu vi aí, falando de novo e voltar a carga e descarga para as 6h às 13h. 13h a cidade já está pulsando. 13h a cidade já está vivendo. As escolas estão funcionando. Mas carga e descarga de novo na rua, mesmo que seja lateral, não vai dar certo. Carga e descarga, no meu entender, tecnicamente, seria à noite. Não teríamos carga e descarga durante o dia. Mas Friburgo não quer fazer. Existe uma série de questões políticas que ninguém aceita, que é barulho, não sei o quê. Mas, tecnicamente, é à noite. Ali é que se descarga. O comerciante não quer receber material à noite, o entregador não quer entregar à noite, então cada um tem as suas coisas. Aí dá nisso aí. O que você não pode ver é o Alberto Brown do jeito que está. O Alberto Brown do jeito que está. Você pode ir lá agora, nessa hora da noite, ele nem descarrega ainda. Descarregou? Descarregou o tempo todo. Sem o menor respeito. Você vê aquela entrada ali em frente à Caixa Econômica, aquilo ali tem que tomar um jeito. Não há como você passar ali. Eu uso muito, porque eu vou à rádio, sai da rádio, sai da rádio, aquilo fecha de um lado e do outro que só tem passagem para um carro. Não comporta mais aquele ponto de ônibus em frente à farmácia, o estacionamento do lado de cá e carga e descarga. Os caminhões estão ficando na fila tripla, Modesto. Eu sei disso. Outro dia, eu ouvi um vereador falando, eu parabenizei, devia ter continuado, mas falou uma vez só. Devia ter falado mais. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está acontecendo em fiscalização. Está faltando fiscalização. Quando fala em fiscalização, é o guarda de trânsito preparado, bem remunerado, é equilibrado para lidar com o trânsito, conhecedor do código de trânsito, orientado quando sai da autarquia para trabalhar, porque ele vai lidar com pessoas. Ele vai lidar com pessoas que podem ser até infrator, saber como lidar. Guarda de trânsito não tem que dar bronca em ninguém, ele não é dador de bronca em ninguém, ele é um orientador, um fiscalizador e um repressor. É o que ele tem que fazer. Se ele não conseguir orientar, fiscalizar, ele reprime. Agora, não tem que dar bronca em ninguém. Para isso, ele tem que estar preparado, tem que estar em número constante. O Friburgo, não sei, no meu tempo eram 12, não sei se tem mais 18, o Friburgo precisa de uns 50 guardas de trânsito, uns 50 guardas de trânsito para ter guardas de trânsito na cidade. Friburgo não é restrito a Alberto Braulio. Pensa que o trânsito de Friburgo é restrito a Alberto Braulio. Não é. Você tem o laria, conselheiro. Tem o laria, conselheiro, você já tem entrada da cidade. Já, já. Você vai no barripu, é complicado. Tudo é complicado aqui e ali. Aqui tem uma questão que eu quero dizer o seguinte. Eu entendo que o prefeito devolviu, sim, as entidades representativas. Então, devolviu a CDL, devolviu a Cianf, o Sindicato dos Transformadores. São entidades importantes. Tem a CDL, a Cianf, tem mais de 100 anos. Representa uma parcial importante da nossa comunidade. Agora, tem que ouvir. Não quer dizer que tem que se submeter. Para isso funcionar, cada um tem que ceder um pouco. Não é só atender os interesses da CDL, da Cianf e dos caras trabalhadores. Ouvi-los, sim, ponderar. Mas tem que atender principalmente o interesse do cidadão. Não pode ser só o que quer a CDL, só o que quer a Cianf, só o que quer o Sindicato dos Transportadores. Deve ser ouvido, sim. É uma forma de obter informação, de chegar a um consenso. Agora, não pode simplesmente mudar porque eles querem. Cada um tem a sua opinião. É, porque cada um tem o seu interesse. Se a gente for querer governar para cada um dos interesses, se for me perguntar o que eu quero, eu vou dizer o seguinte, eu não quero caminhão nenhum no Alberto Brown em hora nenhuma. Pronto, simples assim. Porque se não tiver caminhão nenhum no Alberto Brown em hora nenhuma, facilita o meu trânsito. Mas não é assim, eu sei que tem que ter. Mas também a CDL, a Cianf, o Sindicato dos Trabalhadores, os transportadores, tem que entender também que do outro lado tem um cidadão. Então tem que haver equilíbrio. E a gente ouve aqui muito isso. Oh, não aceito! Sou presidente de tal coisa, mas não tem que não aceitar. Tem que conversar. Agora, tem que ceder. Não pode ser do jeito que se quer. E a gente tem visto aqui prefeitos se submetendo à identidade. Quer ver um exemplo disso aí? Que está errado. Eu devo ter falado aqui em algum programa. O falecido Heródo de Ventimelo, eu trabalhei com ele, nós invertemos a mão do Alberto Brown. Ela era a mão dupla, você lembra disso. Houve uma grita que ia falir todo o comércio do Alberto Brown. Faliu? Faliu nada. Está lá. Vamos agora tratar de um outro ponto que esse é polêmico. Esse talvez seja o mais polêmico que ele disse. não da forma que ele disse, mas o que vai acontecer com esse. Chama-se estacionamento rodativo. Estamos em vir de licitar o estacionamento rodativo. Vai beneficiar a população como um todo, com um preço mais justo do que o estacionamento particular e possibilidade de rodízio de vagas. A prefeitura não vai entregar isso para ninguém. Ela vai ficar responsável e ter o controle. Agora, eu entendo, então, se vai se licitar e a prefeitura não vai entregar... Também não entendi, não. Olha só a falta de coerência na resposta. Estamos em vir de licitar as estacionamentos rodativos. Você vai licitar? Vai licitar para terceiros. Aí diz mais à frente, a prefeitura não vai entregar isso para ninguém. Ué, então, para que licitar? Ô, secretário, me poupe, né? Então, vai fazer... É um engano que eu gosto? Porque se vai licitar, como é que não vai entregar para ninguém? Se vai licitar, vai entregar para alguém. Isso aí é útil. O que você fala do estacionamento rotativo? Se eu tenho opinião particular, eu sei que muita gente não concorda, é grita. Se a prefeitura, o que ela faz, já não consegue fazer bem... Não consegue fazer um bueiro? Você já pensou ela se meter em fiscalizar o estacionamento rotativo? Isso claramente tem que ser licitado, entregar uma firma idônea que tenha prática de lidar com isso aí e que ela pague a prefeitura, eu disse isso na Câmara uma vez, pague o valor justo das vagas que ela está administrando. E essas vagas que ela está administrando não são preços escorxantes em cima do usuário, não. Esse preço é um preço racional para mostrar a ele que aquilo ali é público. Ele está utilizando o estacionamento para pagar para aquilo funcionar. Em Cabo Frio, por exemplo, durante a semana, o cara que mora em Cabo Frio não paga o estacionamento lá. ele mora na cidade, na cidade turística, ali no fim de semana, ele não paga no fim de semana, quem paga, só quem paga é os carros de placa ali de fora. Aqui tem que ser feita uma coisa dessa. Já escutei falar você é maluco, eu não sou maluco, eu estou vendo duas coisas importantes. Primeiro que o órgão público não sabe tomar conta daquilo que é de interesse dele. Ele vai se meter agora em estacionamento, o contativo não vai funcionar. Eu tenho um exemplo, eu trabalhei aqui, já estou em Friburgo há 30 anos, eu conheci aqui uma tal de CEL, Comissão de Entidades Unidas. Eu consegui acabar com ela quando fui na altura na primeira vez. Aquilo era uma brincadeira. Aquilo você estava treinando o garoto para começar na marginalidade. Ah, mas o garoto está cobrando o estacionamento para ele. Virou coisa, para falar isso aí foi um problema sério. Na época, só não me bateram que eu era coronel, porque se eu era capaz de ninguém me bater. Então, essa, vou licitar, sim. Para a prefeitura, não. Aí tem uma controvérsia, violenta nesse início aí. Eu sou partidário e que licite, sim, entrega uma firma, mas tem gente, tem políticos aí, vai ter cedo, vender a minha cidade. Vai vender nada. Vai vender nada. Você tocou num ponto importante. O prefeito Rogério Cabral tentou fazer isso. Eu, para mim, de forma, eu vou dizer, eu vou precisar usar um termo mais light, desinformada, mas merecia um termo mais forte. A Câmara Municipal prestou um desserviço à nossa cidade quando inventou moda. E aqui nós temos que falar para alguns vereadores, minha gente, deixem de olhar a coisa assim, vocês ficam olhando com um olhar de partidinho, de esquerdinho aí, que não leva a lugar nenhum. Vamos parar com isso. Vocês foram responsáveis quando legislaram mal na administração passada por essa bagunça que a gente vê lá na praça, um grande estacionamento de venda de automóveis. Vocês foram responsáveis. Espero agora um pouco mais responsáveis e mais coragem da prefeitura. Mais coragem da prefeitura em fazer isso. Não esse discurso. Vou licitar, mas vou controlar. Não vai fazer isso. Não vou dar controle a ninguém. Então, isso aí, é brincadeira. Nós já estamos chegando pertinho do filme, mas eu quero que você fale mais um ponto aqui que eu acho importante que você já andou falando aí. Que para mim é um X da questão também. Eu vou ler aqui. Agentes de trânsito. Temos poucos agentes de trânsito. Só 18 na cidade toda. Olhei 12. Estamos licitando ainda para este ano uma empresa que vai qualificar guardas municipais e novos agentes de trânsito. Vamos qualificar 50 e chamar 10 no primeiro momento. Esse é um chamado aos poucos. Olha, o secretário usou um termo aqui que para mim é a famosa forma de você arranjar uma desculpa para não fazer. Tudo é na base do licitar. Vai licitar, aí demora o tempo que quiser, não sai, aí vai lá para o Tribunal de Contas do Estado analisar e com isso aquele famoso ditado. Estamos enrolando? Estamos todo mundo enrolando. Mas o que você acha dessa afirmação? Eu vou entrar no direito. Eu vou sair do trânsito e vou entrar no direito. Eu, quando estava na Ultran, eu tentei fazer um concurso. Porque um concurso de trânsito é especial. É concurso para gente de trânsito. Você tem que fazer um edital dizendo o que você quer. Você não pode pegar, por exemplo, eu e você e botar lá no trânsito para apitar. Trânsito não pode. Ele tem que ser concursado e empossado para fazer isso aí. Ponto. No momento que você faz o concurso dele, concursou, coisa que demora. Não é coisa de 10 minutos, não. Não, isso demora. Coisa demora. Você não precisa contratar uma firma, para vir dar aula. Você vai no Batalhão, eu conheço ali 50 sargentos ali que conhecem de trânsito tão bem quanto qualquer um e tem condições de dar aula para qualquer um. Montar esse grupo, capacitar eles a vir para a rua. Cansei de fazer isso aqui. Lá no Rio, eles formavam soldado no Rio e mandavam para cá. Formavam polícia. Soldado era policial. Eu aqui formava ele mais três meses. Botava ele dentro de sala de aula para aprender trânsito. Todos eles. Então, eu não preciso fazer isso aí. Só quero alertar que para ter guarda de trânsito, você tem que ter um concurso específico. Para ele poder multar, inclusive... Eu não posso pegar o cara da guarda e botar no trânsito. Eu posso botar orientador. Aí, outra história. Boto um cara lá com outro tipo de roupa para ser orientador. Isso está sendo feito no Rio, está sendo feito no Iterói. Eles não são guarda de trânsito. Não tem nem talão. Não pode multar ninguém. É só para orientar. O cara que para, o cara que enguiça, o cara que põe a força. Guarda disso, não. Agora, para ser guarda de trânsito, a gente tem que ter concurso. Mas aí você não vai poder usar o concurso público que tem que ser feito. Tem que ser feito. Mas aí é outra história, outras implicações. Então é preferível falar que vou licitar alguém para ensinar, que aí eu vou levando com a barriga. Essa história de licitação, a gente já está acostumado. A gente já passou dos 20, há muito tempo. Então, quando você fala de licitação, você já coloca... Você falou três meses, eu vou mais longe. Você pode botar de plano seis meses, até sair de tal... tribunal de contas aprovar, tem restrição, tem que tirar, tem que voltar, a firma tem que ver a capacidade dela, fiscaliza a firma. Isso vai ser mesmo, vai começar. Nós estamos com um edital de licitação de serviço de subliminação pública, já deu até multa no prefeito, porque simplesmente não enrola, não faz, não sei. Eu aprendi uma coisa, eu já trabalhei do outro lado do balcão. Quando você quer enrolar alguma coisa, você fala que vai licitar. A desculpa mais fajuta que existe. Eu sou advogado, eu consigo defesa para qualquer coisa que você quiser. Até para dizer que Jesus Cristo era doido. Basta fazer, basta querer, basta escrever. A hora que eu não quero, eu arranjo uma coisa para não fazer. Bem, se a gente está chegando ao final, a gente tem mais pontos para tocar, mas não dá tempo. Quero agradecer ao Marco Onim lá em cima. Hoje pedi desculpas ao Marco Onim, ao Char, porque eu cheguei um pouquinho atrasado e eu infelizmente fiquei preso no local porque um irresponsável parou atrás do meu carro e eu fiquei preso mais de 30 minutos esperando achar o infeliz. Acontece às vezes, por falta de educação mesmo. Isso é outro problema sério. As pessoas estão ficando mal educadas, extremamente mal educadas no trânsito. Esse que fez isso comigo hoje, eu até uma pessoa, eu conheço a família dele, que ele mora onde eu moro, garoto bom, mas sei que a cabeça parou atrás e achou que não ia incomodar. Como é que se para atrás de alguém no local, vai embora, vai dormir e acha que não vai incomodar? Quer dizer, ele está contando com a sorte, eu vou acordar e ele vai sair só depois do meu. E vai adivinhar que hora eu vou sair? Imagina se eu tenho um problema de saúde na família, preciso do carro de madrugada. Já vi isso acontecer. Pois é, ia fazer o quê? Ia sair batendo de porta em porta no condomínio enorme? Você ia pedir um táxi. É, claro, tinha que ter outra alternativa. Talvez se eu tivesse feito isso eu tinha chegado mais cedo hoje. Mas eu agradecer a ele, pedir desculpa porque eu não gosto disso, detesto atraso. E agradecer ao Celso por ter vindo aqui, ele se conhece bem e até também pedindo mais uma vez desculpa a ele porque eu também atrapalhei a vida dele. Obrigado, Celso, por ter vindo. Então, cada vez que você precisar, é um prazer muito grande, eu digo sempre a todo mundo, eu não tenho, eu digo papas na língua, eu dou a minha opinião. E é por isso que eu te chamo. Eu falei na abertura, era didático. Eu estou criticando A, B, C ou D, eu estou dizendo o que tem que fazer. Se quiserem fazer, pode fazer. Tenho quase certeza que 90% das minhas ideias dão certo. Alguma coisa pode, por questões, variação, é igual estatística de televisão, variação de 0 a 3 pode dar errado, mas 90% funciona. E o que mais funciona, chama-se planejamento. Trânsito não pode ser feito sem planejamento, sem conhecimento. Se fizer, fazer bobagem. Eu vou encerrar deixando essa frase, eu não conheço o autor da frase, mas eu acho que é interessante, é uma frase até bem simples, mas eu acho que aplica-se muito no trânsito. Diz o seguinte, no trânsito não brinque com a sorte, compartilhe a vida, não a morte. No trânsito não brinque com a sorte, compartilhe a vida, não a morte. o que é brincar com a sorte? É a pessoa que faz uma ultrapassagem no local indevido, está a faixa amarela, ele rezou ultrapassar, entra numa curva ultrapassando, é a pessoa que acha que falar o celular é normal e não é. Essa é uma das maiores estupideis do motorista, que ele está colocando em risco a vida dele, já se sabe que falar o celular mata, mas as pessoas insistem, se você for para a rua, agora vai encontrar um monte de gente fazendo isso. estão brincando com a sorte, é não usar o cinto de segurança, está brincando com a sorte, e a sorte não se brinca, a pessoa pode morrer e matar. Então o trânsito é assim, o trânsito tem que agir com responsabilidade, e mesmo agindo com responsabilidade, a gente faz bobagem ainda. Agora, se jogar para a sorte, aí meu filho, o negócio fica feio. Uma boa noite. Este e outros programas, você assiste no aplicativo TV Zoom. Tchau.